Quero ver pintar o Leozera, caralho! Tá ligado, Léo? Ó Léo, ó Léo, Zera! No reflexo do espelho, eu tô atriz de cinema Eu noitinha, molhadinha, na suíte cinco estrelas Já no espelho do teto, eu tô tipo atriz pornô Meu perdi na xoxotinha, eu sei que você é amor De lado na cama, de quatro por cima Põe de lado minha calcinha Puxando o cabelo dessa patricinha Vai me fodir na piscina Num boteu pra trir, e noitoi no cuar Dej rollando atriz, e noitoi pela Ela rende e foda, e tritai, caralho vai Sabem que eu vou macerART Se machucar pode que ela bate pra parar Só vou parar só vou parar quando sou pai não roubi ar Sabe que não é segredo E tô bem cachainga Kapanai bot, 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 bot Vai, vai, fica com seco, de todo o pecado Kapanai bot, 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 bot Vai, vai, fica com seco, de todo o pecado Kapanai bot Não tem que não se ver, mas caralho Cadê? Se livrar de casa, pra mudar de ser Ou, 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 ou Vitor, 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 vitor Só quer ser macetada Tá ligado, ó, Léo? Ó, Léo, ó, Léo Zera